Abertura Os desafios para o processo de urbanização no mundo nos próximos anos vão ser tema da terceira edição da Conferência Habitat da ONU, marcada para 2016. O governo brasileiro, por parte do Itamaraty, em parceria com o IPEA e o Ministério das Cidades, prepara um relatório sobre o Brasil a ser apresentado no encontro. Para conversar sobre o assunto, recebemos no estúdio nossos convidados, Renato Balbim, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA. Está conosco também Carlos Cuenca, chefe de divisão de temas sociais do Itamaraty. Antes de iniciar o debate, vamos assistir a um vídeo que resume os temas tratados em edições anteriores da conferência. A primeira conferência Habitat aconteceu em Vancouver, no Canadá, em 1976, quando os estados passaram a reconhecer a rápida urbanização como um fenômeno em escala mundial e apontaram a necessidade de reflexão sobre os seus impactos. Em 1996, 20 anos depois, a segunda conferência Habitat já tratou de temas como a moradia adequada para todos e a noção de assentamentos humanos sustentáveis. O objetivo do Habitat 3, que vai acontecer em 2016, em Quito, no Equador, é debater e apontar novos desafios para o processo de urbanização mundial. Renato e Carlos, muito obrigada pelos dois por estarem aqui no Panorama IPEA dessa semana com a gente. Obrigado. É um prazer recebê-los. Carlos, vou começar por você. Como a gente acabou de assistir aqui no vídeo, as conferências para o desenvolvimento urbano e habitação, que é o Habitat, realizados pela ONU e já está indo para a sua terceira edição, trata aí dos desafios da vida urbana para a população mundial. E aí eu queria que você falasse para a gente quais são aí as principais constatações ou medidas efetivas que essa conferência que o Habitat já trouxe para a população mundial nos outros dois encontros. Em 76, que foi no Canadá, como a gente falou, e em 96, que eu não me lembro onde foi, foi no... Que foi em... Não, foi em Istambul. Istambul, Istambul, exatamente. O próximo é em Quito. O próximo é em Quito, no Equador. Então, eu queria que você resumisse um pouco aí quais são os resultados efetivos que os hábitos já apresentaram. Obrigado, Manaíra. Eu queria agradecer ao IPEA aqui, o convite para participar desse debate. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que um primeiro comentário importante é de que o tema da... Enfim, quando o Habitat trata do tema da habitação e da urbanização, né? E são dois temas relativamente recentes no debate internacional. Quando a gente pensa 50 anos atrás, os temas não existiam como um tema internacional, né? Não era uma questão, era uma preocupação de cada estado individualmente. O mundo não pensava a respeito do assunto. Isso vale para muitos outros temas, basicamente para a maioria dos temas sociais, né? Saúde, educação, eram temas... cada estado cuidava do assunto. Mas foi surgindo uma consciência de que é tema que merece atenção internacional. E o primeiro marco disso foi justamente a conferência que aconteceu em 76, em Vancouver, né? É a conferência que consagra o tema como tema internacional. Um resultado muito importante dessa conferência é que no ano seguinte, em 1977, você tem a criação, nas Nações Unidas, de dois espaços, dois organismos dedicados ao tema da habitação, né? Cria criada a Comissão de Assentamentos Humanos e o Centro das Nações Unidas de Assentamentos Humanos, né? Até então não existia nada disso. 20 anos depois... Então, em 76 criou essa consciência, ajudou a consolidar a importância do tema como tema internacional. 20 anos depois, em 96, essa conferência acontece 4 anos depois da Rio 92, em que você já tem toda uma nova bagagem de conceitos, né? E consenso internacionais que vão informar a agenda Habitat. Então, o principal documento aprovado em 1996, em Istambul, é a agenda Habitat. E aí você, como falou o filme, você tem um compromisso grande com a questão da habitação adequada para todos, que repete, isso aí repete o pacto de direitos econômicos, sociais, econômicos, já fala do direito humano à habitação adequada, né? Então, você tem um compromisso político forte e você tem um salto, né? Enquanto em 76 você ainda falava de urbanização, enfim, havia grande preocupação com a questão da hiper-urbanização, o crescimento muito acelerado da cidade e a relação com a pobreza. Em 96, você já informado pela Rio 92, você passa a falar de desenvolvimento urbano sustentável, né? Então, isso é um conceito importante, é um conceito que se mantém até hoje, né? Que as cidades, primeiro que elas estão aí, não tem como contornar isso, não há como contornar a urbanização, mas a urbanização tem que se dar em condições econômicas, sociais e ambientais adequadas. Então, esse é um conceito que se firma, é aprovada a agenda Habitat. E essas ideias, elas acabam sendo, acabam promovendo o debate que acontece no Habitat 2, acaba ajudando os países a levar adiante políticas mais avançadas na área de habitação. No Brasil, o exemplo é toda a política de habitação, Minha Casa Minha Vida, a questão da participação social na gestão das cidades, né? Então, o processo internacional também ajuda os países a alcançarem novos progressos. Renato, na sua opinião, qual é a dimensão aí da importância de se colocar esses temas urbanos, questões urbanas, numa agenda internacional, numa discussão que deixa de ser de cada país e toma uma dimensão mundial? É, eu acho que a grande importância, se a gente pode falar de uma maneira bastante resumida, é o reconhecimento na esfera global, entre os países, de certos direitos. Como aqui o Carlos estava colocando, em 1996, a questão da habitação, ela ganha bastante relevância. E tem um grande pacto entre os países pelo direito à habitação adequada. Isso faz com que os países se movam em torno de políticas que assegurem esse direito e que as populações tenham mais força para reivindicar essas políticas. Então, eu acho que a grande questão, o grande impacto é esse, reconhecimento de certos direitos. E agora, nos preparando para a próxima, justamente é discutir quais serão esses direitos que a gente pode ter reconhecido na escala do globo, né? Do planeta como um todo. Exatamente isso que eu quero ouvir do Carlos. O Itamaraty, Carlos, está fortemente envolvido aí na organização, né? Na próxima conferência hábita. E eu queria que você explicasse um pouco como é que vai acontecer aí a participação do Brasil nesse evento. Como o país Brasil pode colaborar com essa conferência? Claro. Bom, esse esforço de preparação para a conferência é um esforço que o Itamaraty tem um papel importante, porque é um tema internacional, uma discussão internacional sobre direitos humanos, sobre temas sociais. Mas ela se dá, essa preparação brasileira, ela se dá em articulação com outros ministérios, né? E aqui, enfim, é um tema por definição intersetorial. Envolve muitas áreas, né? Envolve desde a área de saúde até, enfim, secretarias de direitos humanos ou da promoção das mulheres. Mas, enfim, o outro ministério que eu acho que tem um papel de liderança muito importante nesse debate, naturalmente, é o Ministério das Cidades, né? Então, essa preparação já está começando. Internacionalmente, a preparação para a conferência já começou. Você teve em setembro passado a primeira reunião do Comitê Preparatório da conferência. Foi em Nova Iorque? Foi em Nova Iorque. Foi uma reunião que discutiu ainda muito a organização da conferência, né? Então, foi uma primeira reunião. Mas você vai ter uma segunda reunião em abril do ano que vem em Nairobi, no Quênia, que é onde fica a sede do ONU Habitat. E em 2016 vai ter uma terceira conferência preparatória, que deve ser na Indonésia. O governo brasileiro já participou da primeira e participará de todas as conferências preparatórias. Na primeira, o chefe da delegação foi o secretário executivo do Ministério das Cidades. Teve um papel muito importante. E internamente, no campo externo, o processo é esse, né? A gente vai ter essas três reuniões preparatórias. Mas, internamente, a gente está fazendo o nosso dever de casa, né? Quer dizer, começa como? Começa, e aí o Renato vai poder dar mais detalhes, mas começa pela elaboração de um relatório do governo brasileiro, um relatório de país, sobre os avanços ocorridos nos últimos 20 anos. E esse é um processo que está acontecendo de maneira participativa, no âmbito do Conselho das Cidades. Então, esse é o início do dever de casa que a gente começou. E só para concluir, quer dizer, a contribuição do Brasil para o Hábito 3 é muito importante, né? A gente é visto como um país que tem muito a contribuir para o debate, tanto por nossos avanços em matéria de, justamente, de habitação, as políticas de habitação, como por nossa participação em termos de gestão participativa das cidades. Renato, continuando o nosso papo aqui do primeiro bloco, você ia falar para a gente como é que está sendo a elaboração de um relatório que o IPEA está fazendo para a próxima conferência. Eu queria que você explicasse um pouco o que vai ter nesse relatório, quais são as informações, como o IPEA está apurando isso. Ok. Justamente, o Ministério das Cidades, que está liderando esse processo, como o Carlos estava falando, que é evidente, né? O Ministério que cuida das cidades, do desenvolvimento urbano, ele chamou o IPEA para colaborar, para elaborar esse documento. É um documento que o Brasil, assim como todos os outros países, envia para a organização da conferência. Ele é um documento que pega os últimos 20 anos, o que a gente fez nos últimos 20 anos, e também nos pergunta quais são os desafios que temos para os próximos 20 anos. Em diversos temas, desde o crescimento das cidades, esse crescimento acelerado, passando pelos temas como violência urbana, a questão da habitação, do saneamento, todos os temas, a mobilidade, que é um tema importantíssimo, né? E está muito na pauta no Brasil. Todos os temas devem estar lá, debatidos, considerados, os avanços dos últimos 20 anos, os problemas, e as metas que o Brasil tem para frente. Essa costura desse documento, que a sua versão oficial para o envio da ONU deve estar pronta em abril, a gente está fazendo justamente de maneira participativa. Então, a gente quer ouvir a população em geral, não só os especialistas, o que eles entendem que são os problemas, os desafios e as soluções para as cidades no Brasil. E, para isso, a gente está aí colocando algumas ferramentas no ar, uma delas é uma plataforma na internet. Renato, depois da América do Norte, a América Latina e o Caribe estão aí na região mais urbanizada do mundo, né? Como é que o Brasil se encaixa nessa situação? O Brasil tem um papel, como o Carlos já tinha falado, muito importante na discussão da urbanização no mundo. Se a gente pegar hoje, o Brasil é o país mais urbanizado do mundo. Nós temos 86% da população vivendo em cidades. É verdade que uma parcela substancial dessas cidades são pequenas cidades, e que é uma vida muito próxima à questão rural. Mas são cidades, ainda são consideradas áreas urbanas. O desafio nosso é compor essa agenda com a América Latina, justamente porque a América Latina, nos próximos 30 anos, 40 anos, até 2050, a previsão é que a América Latina seja a região do mundo que mais vai se urbanizar. Chegando aí, em 2050, a previsão que 96, 92% da população da América Latina more em cidades. Então, é um grande desafio, agora para os nossos parceiros também, os nossos países irmãos aqui da América Latina, de fazer todo esse processo de urbanização, que o Brasil já viveu intensamente, na década de 70 e 80, fazer isso assegurando a cidade para todos. Carlos, nos últimos anos, muito se falou sobre os objetivos de desenvolvimento do milênio, que tinha metas, tem ainda metas, como educação de qualidade para todos, o fim da miséria e tudo mais, são metas que deveriam ser cumpridas pelos países membros da ONU até 2015. Depois de 2015, aí já fala-se numa agenda de desenvolvimento sustentável. Com relação à urbanização no mundo, como é que é possível encaixar essa grande urbanização, essa tendência de urbanização que o mundo tem, dentro de uma agenda de desenvolvimento sustentável? Isso é possível? Claro, enfim, esse debate é, sem dúvida, talvez o debate mais importante que acontece hoje no cenário internacional. Agora, a gente está negociando o que vai ser a agenda de desenvolvimento pós-2015, o nome que ela vai levar, no âmbito das Nações Unidas. Essa agenda, ela vai suceder os objetivos de desenvolvimento do milênio, que, como você falou, o prazo de 2015, e a negociação dessa agenda, enfim, dela vão resultar os objetivos de desenvolvimento sustentável. E aí, você tem uma, essa questão do sustentável, é muito importante, né? Porque, enquanto os objetivos de desenvolvimento do milênio, eles tiveram um foco, não exclusivo, mas principalmente social, essa agenda de desenvolvimento sustentável, ela vai buscar conciliar os três tripés do desenvolvimento sustentável, que são o qual? O tripé social, o tripé econômico e o tripé ambiental. Isso é o que forma o desenvolvimento sustentável, é a conciliação desses três conceitos. E nessa negociação, que seja, essa negociação já começou, e, no último ano, funcionou um grupo de trabalho das Nações Unidas, com a participação dos estados, que elaborou uma primeira proposta de objetivos de desenvolvimento sustentável. E nessa primeira proposta, você já, você está prevista, está previsto um objetivo exclusivo sobre cidades, que, enfim, que é, isso vai ser ainda, esse relatório, esse grupo de trabalho foi acolhido pela Assembleia Geral da ONU com a principal base para a negociação final dos objetivos de desenvolvimento sustentável, mas o fato das cidades estarem presentes como um objetivo é extremamente relevante, mostra a importância que se dá ao tema. E é muito importante citar que a agenda sustentável do meio ambiente, as pessoas conhecem muito bem, só que a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, tem esses outros dois pontos que o Carlos colocou. O social é importantíssimo e ele se dá, sobretudo, nas cidades, onde a maior parte das pessoas moram. E lembrar um dado que é fantástico, se a gente olha as pessoas morando em cidades, as cidades ocupam só 2% do território do mundo, mas consomem 80% da energia do mundo. Ou seja, toda a questão ambiental, ela está ligada intimamente a discutir o modelo de cidade que a gente tem no mundo. Carlos, o governo brasileiro, e aí o Itamaraty, que está fortemente envolvido com a próxima conferência, deixa claro que, deixam claro, os dois que querem, que o processo de elaboração para o próximo relatório hábitos seja participativo, ou seja, tem aí a participação social, a participação da sociedade civil. Qual é a colaboração que a população pode trazer? Manaiara, a participação da população e a colaboração, ela pode se dar ao longo de todo o processo preparatório para a conferência. A gente tem esse primeiro momento, que é a elaboração do relatório brasileiro, o relatório de país, que já está acontecendo de uma maneira participativa. O relatório está sendo redigido pela IPEA, mas no âmbito de um grupo de trabalho do Conselho da Cidade, que é um conselho representativo da sociedade, tem representação de governo, tem representação dos governos locais, tem representação da sociedade civil. Então, a gente já tem esse espaço. Nesse exercício, aí o Renato vai poder falar mais, mas também está sendo criada uma plataforma para que a população possa participar, opinar sobre os temas. Então, a gente, nesse primeiro momento do relatório, já tem um desenho da participação. Mas depois, o restante da preparação do governo brasileiro, vai ser um debate substantivo sobre quais vão ser exatamente as posições que o Brasil vai defender, que vão refletir as nossas políticas, nossos interesses. E o Brasil tem uma tradição muito forte e muito reconhecida internacionalmente de ir às conferências internacionais com o respaldo de um processo que foi participativo, participação da sociedade. No caso da habitação e do desenvolvimento urbano, sempre vai ser fundamental a participação de governos locais e estaduais. E, enfim, isso se quaduna também com a tradição interna brasileira, do governo brasileiro, de discutir com a sociedade os grandes temas das políticas públicas. Então, acho que o espaço para a gente ter um processo participativo, representativo, é muito grande. Você tem aí alguns exemplos de que tipo de participação, que tipo de sugestão que a população possa dar e que pode ser acatada, seria o quê? Nas experiências ali do dia a dia, da vida em grandes cidades, da vida urbana? A gente ainda tem que desenhar um pouco, quer dizer, a participação, né? Mas quando a gente fala do fim da participação para uma grande conferência, das Nações Unidas, a ideia é poder organizar ocasiões, espaços em que os atores da sociedade civil, os representantes dos governos locais possam dialogar com o governo federal e ajudar conjuntamente a criar as posições do governo brasileiro para a conferência. Essa é a dinâmica. Sem prejuízo, enfim, acho que na plataforma criada pela IPEA, você vai ter espaço para sugestões mais específicas, né? E impressões da população. É, Renato, falando um pouco dessa plataforma, né? É uma comunidade na internet, resumindo aqui para os nossos telespectadores, para discutir aí os assuntos que vão ser tratados no próximo hábito. Essa plataforma já está disponível na internet. Ela só está no hábito. Foi criada dentro de um site, é o Participa.br, que já é um site do governo brasileiro, né? Para contar com a participação social para outros temas. E aí é no www, inclusive para quem quiser dar uma olhada, www.participabr.br.habita Participa.br Participa.br.habita E lá o pessoal pode participar, pode ver notícias sobre o assunto, pode sugerir questões e tudo mais. Mais de 2 milhões de pessoas, inclusive, ou mais de 2 milhões de acessos já foram contabilizados lá no site. E eu queria que você explicasse um pouco como funciona essa plataforma, como as pessoas podem entrar e participar, qual é o passo a passo. Bom, a plataforma em si, como você disse, ela chama Participa.br. O site é participa.br, www.participa.br. Essa é a plataforma. Lá dentro, as pessoas podem discutir uma série de políticas de governo. Uma das recentes políticas foi o marco civil da internet, que foi discutido. Então, as pessoas foram lá e fizeram, inclusive, proposições de alteração da redação. Isso é bastante interessante. Lá dentro, então, www.participa.br.habitat, a gente criou uma comunidade, que é como uma rede social. Só que essa rede social é para que todos entrem e possam dar contribuições. A elaboração deste documento oficial, o documento, o relatório brasileiro, que o Carlos estava falando, e aí contribuir mesmo na formação de posição de governo. A gente quer ouvir as pessoas para contribuir para a formação de governo. E também contribuir de maneira mais específica. Por exemplo, colocando soluções que podem existir em cidades, casos exemplares, etc., que juntam documentação para formar a participação do Brasil na conferência, para além da participação também só de governo. Porque a conferência, ela também tem uma participação da sociedade civil organizada, dos governos locais, etc. Então, a gente está recolhendo material, criando debates, criando áreas específicas de consulta, com questionário para que as pessoas opinem, seminários que vão ser transmitidos pela plataforma. E aí, cada um de nós pode entrar lá, tem inclusive a sua área, o seu blogzinho, como se fosse a sua rede social, convidando seus amigos ou outras instituições parceiras da sua instituição, de uma ONG, por exemplo, para que trabalhem juntos todos. É muito legal mesmo. Eu me cadastrei lá no Participa.br, e aí tem ali uma série de pessoas, você pode interagir com outras pessoas, né? É bem legal. É uma rede social mesmo. É uma rede social. E até quando que as pessoas podem colocar opiniões, colocar sugestões no Participa.br? O Participa.br, ele vai estar aberto, ele foi lançado agora, e ele vai estar aberto durante todo o ano de 2015. Ele trabalha por passos, etapas. A primeira etapa agora, nas próximas duas semanas, é um questionário. Além de todas as outras coisas que tem lá dentro, o seu blog, etc. Depois, a gente vai tratar do documento em si, e receber proposições no documento. Depois, no final de janeiro, um grande seminário nacional, que vai ser montado e transmitido dentro da plataforma. E depois a gente discute o documento. Muito bom, muito bom. Bom, eu agradeço demais a participação de vocês aqui no Panorama IPEA, Renato Balbim, Carlos Cuenca, foi um prazer recebê-los aqui. Obrigado, a gente que agradece. Muito obrigado. Eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri